E aí pessoal, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês. Call of Duty Black Ops 3, rapaziada. Olha que sinistro essa imagem de início, né? Muito louco, mano. Aquele fogo atrás queimando, né? Então vamos pra mais um treinamento hoje. Se Deus quiser, vamos matar bastante aí. Vamos eliminar bastante os nossos concorrentes. Vamos pra mais uma partida pública. Vamos no mata-mata em equipe. É um dos modos que eu mais gosto de jogar o mata-mata em equipe, né? Dia chuvoso hoje, domingão. Infelizmente o tempo não tá legal. Não dá pra gente sair de casa. Então por enquanto vamos ficar aqui quietinho, né? Jogando videogame aí. Não levei a moto pra arrumar ainda, rapaziada. Vocês me desculpem. Mas semana aí foi uma correria do caramba. Correndo com a minha cachorrinha, né? Passou mal. Mas agora espero que essa semana que vem já dê uma aliviada. E a gente leva a Z1000 pro concerto. E vou gravar vídeo pra vocês, levando ela, né? Mostrando pra vocês aí. Para não deixar vocês de fora aí do que tá acontecendo. Notícias boas pro canal. Já comprei um computador gamer, né? Pra melhorar aí o nosso áudio. A nossas... Nossos vídeos, né? Nossa qualidade de vídeo. A nossa edição. Então vai ficar 100% aí em breve. Já comprei. Tá pra chegar. Vou fazer unboxing pra vocês. Vou fazer também a montagem do computador. E vocês vão acompanhar comigo em vídeo. Beleza? Tudo isso pra essa semana. Nosso microfone também já está a caminho. Já chegou em Ribeirão Preto, né? Vamos receber a segunda-feira. Vai ter unboxing também. Do nosso microfone que eu comprei no AliExpress. Então é isso aí, rapaziada. Fica ligado no canal que só tem novidade pra vocês. E tamo junto. Vamos lá então pra mais uma partida. No quintal. Uma das fases mais iradas aí, né? Um cenário mais irado do Call of Duty. Pra quem conhece. Esse Call of Duty aqui, ele é muito, né? Avançado, né? Eles mudaram bastante coisa, assim. Em termos das armas. Dos cenários. Fizeram bem digital mesmo, assim. Mas ficou legal ainda. Acima de tudo. Não perdeu a sua classe. No quintal mata-mata em equipe. E já vai deixando o seu like. Já se inscreva no canal se você não é inscrito. Pra você ficar atualizado e receber os vídeos diretos. Na sua página. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Vamos escolher a nossa classe que a gente já tá craque em jogar. Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Vamos com cautela. Vamos devagarzinho. Sem pressa. Vamos fazer um esqueminha legal aqui, ó. Sempre. Com cautela pra gente não levar a kill. Vamos devagarzinho. Um já foi. Bye, bye. Vamos aqui. Encostar aqui pertinho. Ó. Ó. Lá dentro. Mais um. Granada. Ah. Morremos pela granada. Infelizmente morremos pela granada. Não deu tempo de eu capturar ela e jogar novamente, né. Ó. Virou já o respawn, né. Vamos ficar esperto aqui. Ó. Lá em cima da casa. Um. Já foi. Jogando a granada lá. Ó. Aqui outra. Aqui outra. Pulando. Mais um. Outro ali passando ali atrás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Morreu. Mataram. Mais um. Mais um. Mais um. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Ó. Escapou. Vai levar. Metemos um tirinho nele ainda, né. Vamos levar a assistência dele. Se ele morrer. Ó. Vamos surpreender os caras por trás aqui, ó. Um. O cara de sniper eliminou a gente. 4 barra 2. Vamos melhorar isso aqui. Fundamental é não morrer. Olha aí. Não deu tempo, véi. Mataram. Aqui, ó. Pulou. Opa. Quase. Uh. Inimigo abatido. No alto, mano. Lindo kill esse, hein, rapaziada. Ó. Ó. Recarregou. Partiu. Mais um. Mais um já foi. Nossa. Boa. Olha que louco, hein. Sensacional. Muito bem. Pegamos a colmeia aqui agora, né. Vamos jogar em cada entrada aqui, ó. Vamos aqui ficar agora escondidinho. Vamos usar a colmeia aí como o nosso... Vamos esconder aqui, ó. Vamos esperar o respawn trocar, né. Opa. Tem um cara de sniper lá em cima. Temos que tomar cuidado. Bom, vamos aguardar, né. Mais um. Foi embora. Ó, legal. Show de bola. Nossa colmeia fez efeito. Pacote de ajuda em espera. Temos um pacote de ajuda agora, vamos... LT no Vant é 50%. Vamos jogar ele aqui, ó. Comando, reabastecimento, por favor. Vamos rapidinho. Vai, vai. Cai a caixa logo, o carpete. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Troca e a gente leva fogo aqui. Mais um Vant. Infelizmente, um Vant, né. Esperava outra coisa melhor. Vamos usar aqui o nosso... O nosso carrinho explosivo. Vai rápido, vai rápido, que ele vai explodir. Ah, erramos. Infelizmente desperdiçamos aí o carrinho. Mas beleza, vamos lá, vamos lá, vamos firme. Bobeou. Peguei eles por trás. Uh! Foi ótimo. Muito bem. Aqui mais um. Mais um pro chão. Vamos lá. Aqui outro, outro. Estamos sensacional, hein, rapaziada. Está ótimo, hein. Caraca, velho. Vamos ver. 14 barra 3. Estou muito feliz com esse resultado. Estamos desenvolvendo aí. Cada vez mais. Aqui tem um. Olha, olha. Pelas costas. Olha, tem um aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos agachar aqui, ó. Olha lá, ó. Lá em cima. Outro. Vamos agachar. Caramba. Uh! Mais um. Vamos usar a nossa... Estamos bem, hein. Estamos bem, hein. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, ó. Matamos. Uh! Resolvante. Sensacional, rapaziada. Que partida ótima. Show de bola. Olha isso. 18 barra 3. Muito bom o resultado. Nossa internet não deu uma ajuda lá. Estamos fraquinhos, né. Mas foi muito bem. Estou feliz pra caramba com esse resultado. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Sensacional. Um videozinho rápido aí, né. De treino. Vou continuar treinando aqui. Vou gravar mais vídeo pra vocês. Rapaziada. Valeu. Deixe o seu like aí, maroto. Por esse vídeo. Fui. Um abração. Um abraço. Um abraço.